Você tem certeza que elas estão aqui? Eu fico aqui mesmo com elas? Você fica aqui? Nessa casa abandonada você não tem medo de cobra, aranha? Não é não, gente. Olha isso aqui. Num terreno? Um terreno baldio abandonado. Até o dia que uma cobra fica a ela. Você vê que elas são tão venenosas que a cobra aqui morre, né? Não é? Bora lá, gente. Bora lá tentar resolver essa situação, vai. Jotinha, você é nosso guarda-costes, tá ligado, né? Eu? É. Verdade. Tá bom? Você é o homem daqui? É. É, eu sou o único homem. Ah, Gabriela, você também é, né? Você deveria também ser. É, mas elas são crianças, né? Então não tem muita coisa que a gente consegue fazer sobre isso aí, né? Bebê, é o seguinte, baixa a palma aí pra nós, hein? Não, mas elas vão saber que a gente tá aqui. Mas antes de conversar com elas é melhor que invadir lá, vai. Baixa a palma. Oi, de casa. Ô, Gabi. Vai, Gabi. Elas estão saindo, elas estão saindo, elas estão saindo. O que é ele aqui? O que é ele? Seguinte. A gente precisa conversar com... Não, não, calma. Deixa eu falar ajuda aí. Deixa eu falar. É, então, né? Porque ela é obrigado, coitada, né? A gente precisa conviver com a gente, né? Porque é tão ruim de conviver com a gente. Na verdade, eu nem queria estar aqui, né? Mas fazer o quê? É, mas ô, meninas, vem cá, né? Eu preciso conversar um negócio com vocês. Importante. Importantíssimo. A gente tem uma situação, tá? Que a gente precisa de uma ajuda de terceiros aqui pra não manchar o nosso nome. Vocês entenderam? Agora, pede ajuda. Poxa, tudo aquilo, né? Ah, eu tanto que vocês fizeram também, nem vem não, tá? Aquilo que vocês fazem, não a gente, né? Exatamente. Seguinte, ó, eu preciso que vocês ajudem a gente a recuperar umas cânceres do orfanato. Que elas estão sendo maltratadas. Nossa, que pena, Sarah. Nossa, que dó. Sério, olha aqui, gente, tô muito sentida. Tô cagando. Tô cagando no coração. Poxa, não para, né? É sério, tá? Elas estão sofrendo. Elas não comem, eles dão só janto pras crianças, coitadas. É bom que magra é essa. E eles apanham também. Exatamente. Meninas, ó, corta o papinho. O que vocês querem pra ajudar a gente, vai? O que vocês querem? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro não, dinheiro não. A gente tá com o que a gente não tem. É, dinheiro a gente tá bem limitado, né? Só que amor, as crianças... Você não vai querer nada não, Sarah. Você não tem nada, você só tá ajudando, vai. Eu tô fazendo muito, não manda a tua mãe embora. Exatamente. Bebê, a gente tem pouco, mas a gente podia ajudar um pouquinho que a gente tem, né? É, tirar essa criança do milho, né? Pois é. Ó, cinquenta um cada uma. Não, cem tão. Pras duas? Sim. Pras duas. Duzentos pras duas? Duzentos. Eu tinha tirado um dinheiro aqui, que na verdade era pra gente comprar. Segura aí. Cinquenta. Ó, meninas, eu só tenho cem. Cem pra cada? Não, cem no total. Uma nota pra cada, ó. É. É, pode ser, pode ser, pode ser? Dá, porque elas maltrataram a... Pelo menos a gente vai dar um... É, porque elas maltrataram a Sarah, a Sarah não merece isso. Elas vão ter a gente, cara, deixa eu ver se é verdadeiro. Ah, aqui deixa eu ver se é verdadeiro. Vai, meninas, vai logo, vai. Desembucha, vai, 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 vai. Vai, vambora. Vai pro carro, vai. Porque a gente não pode machucar nosso homem. A gente precisa primeiro, gente, dar um jeito de pegar essas crianças. Porque elas não podem ficar lá, elas estão sofrendo. E, Bruno, assim, aqui, ó, vocês não estão vendo. Mas, ó, eu tinha mais cem no bolso. Escondi. Eu me escondi. Vai que ela quer pegar os outros cem agora, né? Bora, bora, bora pra lá. Vamos executar o nosso plano agora. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. E, meninas, tudo certo? Infelizmente, né? Porque eles pagaram. Infelizmente. Ó, vocês tão vendo onde tão ali, né? Bem ali, ó. Vai lá, vai rapidão, rápido, gente. Rápido, eles tão no milho. Meu Deus do céu. Olha essas meninas, elas tão nem aí também, né? Como se elas estivessem dando. Não sei por que você ainda fala, como se elas se importassem. Ah, mas não é questão disso. A gente pagou elas, né, Bruna? Tem que se importar, gente. É, tem que andar rápido. A gente pagou. A gente pagou? Olha lá, ela tá indo. Deixa eu ver, ela tá chegando. Então, tá conversando. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa. Tá conversando com ela. Ela tá xingando as crianças, sei lá. Cadê ela? Ela tá indo, gente. É o seguinte, o seguinte. O seguinte, Esther, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O plano tem que ser executado rápido, tá? A gente tem que chegar. Eu acho que é agora, Bruna. Bora. Tá vindo uma moto. Não, você vai, fecha a porta. Eu tô com a porta aberta também, não é pra descer? Não, não é pra descer, fecha a porta. Achei que era pra eu sair correndo. Não, fecha a porta aí, você tá aberta. Calma. Bora, 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 bora. Baixa, baixa. Shhh. Chama eles, Bruna. Ela tá virada pra lá, ó. Ana. Pss, pss, pss. Ana. Entra no carro, Ana. Entra, 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 entra. Ana, entra, vem isso. Ana, anda correndo. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Bora, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa. Elas não viram nada. Ela viu. Ela viu, ela viu. Vai, 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 acelera. Acelera. Meu Deus, ela vai chamar a polícia. Acelera, tá vindo o carro, mas vambora, acelera. Não dá pra nós ir pra casa, não. Calma, Bruna, calma que faz tudo parte do plano, você entendeu? Não. Agora, a gente dá segmento à parte 2. Shhh. Eu não tenho essa coisa ali. Abaixa, abaixa. Calma. Eu quero pegar isso, dois pés. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui. Shhh. Eu não, eu já me trouxeram. Trouxeram, 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 trouxeram. Calma, gente. Eu não comprei, porque eu fui ela. Calma, vai dar tudo certo, tá? Eu deixei uma semana sem comer. Mas vai dar tudo certo, porque ela merece. Shhh. Shhh. Ali, olha aqui. Oi, olha aqui. Vai, vai, vai. Carlinhos, eu vou pegar essas crianças, e elas vão ficar aqui. Ah, não, eu sou a Maria. É aonde? Calma, shhh. Vamos contar com a Tris e lá? Um, dois, três. Carlinhos, olha aqui. Carlinhos, as crianças. As crianças tá aqui. As crianças tá aqui, tá, moça? Tá tudo aqui, ó. Peixe, tudo chupense, é nojenta. Nojenta? Ah! Ah! Eu vou matar você! Eu não vou nem ter que ser nojenta! Agora é que caiu de novo, que merece. Vai dela, viu? Eu mando você ver checar de novo. Você tá vendo, moça? Você tá vendo? Sei, turimente. Você tá vendo, moça? Tá vendo o que você ganha? Né? Eu não estou indo pra ela se vingar. Que se vingar, o quê? Eu não vou nem ter que ser nojento. Nojento é você! Olha, seu sapato, toque, suas coisas. É, você vai fazer nada não. O que você vai fazer? Eles não são nojentos. É. Eles não são nojentos, não. O que você vai fazer? É, agora sai da minha piscina aí. Sai da minha piscina aí. Você tá sujando tudo minha água, vai. Vai. Isso. Ah, quem pegar a gente o quê, mulher? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mexeu com as crianças, é isso que você ganha, mulher, tá? Não é? Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Gente, olha, tem farinha pra todo lado. Calma, gente. Vai embora, vai embora, mulher. Ó, vai embora, vai embora. Vai embora. Vai, ó. Meu Deus do céu, gente. Ela tá cheia de farinha. Bando de nojento, sem teto. A gente tem teto sim, tem um monte de teto, aliás, tá? Vai, vai, joga, joga lá na rua. Olha! Joga lá na rua. Joga. Isso. Joga pra fora. Tá embora, sacola. Tá embora. Que bagunça, cara. Você tem um monte pra sua mulher se vingar, tá? Você acha que ela vai se vingar? Com certeza, ela é louca. Mas... Não fala inteligente, Gabriel, porque ela vai descontrair. Ela pode ir lá, pô. Mas quem fez isso foi a Gênese. E você mandou, né, na nossa casa. Ah, eu não mandei ninguém, não. Ninguém sabe disso. Ué, você falou alguma coisa? Você falou alguma coisa? Mas você que sabe uma culpada sobre você. Agora ela vai mandar 20 meses e fala pra gente de castigo. Mas a gente faz mais alguma coisa. Porque a gente não vai ficar parado olhando fazer essas coisas com vocês, não. Vocês estão entendendo? Porque não é justo com vocês, não. É. Então ela tem que entender que ela não pode fazer o que ela quiser. Que vai ficar sem punição lá, porque não é assim que funciona. Ela não leva mais. Agora ela vai deixar a gente ventimente. A gente não tem a guarda do... Da Ana Barulho e do Henrico. Então, mas aí que tá, o pai do Jotinha é o Jota, é o policial. Ele tenta ajudar a gente. Autoridade. Autoridade, não é? É, mas pensando bem, se ela pegar eles... É, ela vai bater... É o que eu tô falando. Mas aí a gente tem todas as gravações aqui? A gente, qualquer coisa tem prova. Não é? Aí a gente consegue entrar e ligar pra polícia, a gente consegue mostrar tudo. Não sei não, mas eu tenho a impressão que o tormento das crianças não acaba. Aí o que você fez vai piorar, em vez de ajudar. É, porque a gente mexeu com ela. A gente mexeu com a grande. Mexeu com ela. Ah, mas ela mereceu. É. Não mereceu? Eu acho que mereceu também. Sim, isso não tá em mérito, mas eu tenho medo pelas crianças. Mas a gente cuida deles, tá bom? A gente cuida de você, tá bom, crianças? Não precisa se preocupar não, tá? Vocês estão aqui agora com a gente e... Vamos pensar no que a gente faz, né, Bruna? Vamos comer? Vamos, vamos. Dá uma comida pra eles, vai. Meu Deus do céu. Dá pra fazer um bolo aqui, não dá? Dá. Pão de farinha. Gente. Que nojeira, cara. Sei lá, é agora que vai acontecer, mas... E agora só não pôr o que falou da bagunça. Gêmea, vamos limpar. Não, vai dar. Gêmea, vamos limpar essa bagunça, vai. Vamos limpar, que nós vamos comer. Que situação, né, gente? Olha... O que a gente vai fazer? Porque eu fiquei morrendo de dó da Ana e do Henrico, sabe? Só que assim, a gente não pode ver essas pessoas fazer as coisas e não ter punição nenhuma, entendeu? A polícia não faz nada, ninguém faz nada. Se a gente não fizer, quem que vai fazer, entendeu? Mas... Será que a Bruna tá certa? Será que ela vai fazer pior com eles? Eu só acho que a gente tem que proteger essas crianças, sabe? A gente tem responsabilidade por elas e elas têm que se sentir bem, entendeu? Deixar uma criança sem comer, fazer o que ela fez, colocar pra lavar as coisas, ajoelhar no milho... Isso daí já vai... Vai além do limite, né? É... Foi aí... É... 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 O que é isso?